Francisco das Chagas Vieira da Silva Lima. Vamos lá, é outra matéria aqui. O Francisco das Chagas Vieira da Silva Lima, conhecido como Horrível. Olha ele aí, ele aí, ó. Olha ele, é horrível mesmo, viu? Bom apelido isso aí. Parabéns que ele é fake, só desgraça mesmo. Horrível foi preso, suspeito de participar de uma série de assassinatos em Cajueiro da Praia, no litoral do estado do Piauí. Informações com a repórter Verônica Costa. Na tela do pancadão, na tela do campeão, na máquina de fazer audiência. Balanço geral! Francisco das Chagas Vieira Lima, conhecido por Horrível, foi preso no fim de semana em uma casa na Vila da Barra Grande, no município de Cajueiro da Praia. Horrível estava sendo procurado pela polícia como sendo um dos integrantes do grupo criminoso que realizou quatro homicídios em menos de 48 horas no litoral do Piauí. Ele é apontado como sendo comparsa de outras dois indivíduos que já foram capturados pela polícia durante a última semana, o Nego Fá e o Fernandinho Cheira Pau. Segundo as investigações, os homicídios estão relacionados por um racha interno na facção criminosa, identificada como TDN, tudo neutro. Os desentendimentos entre a célula de Chaval, no Ceará, e de Cajueiro da Praia, ao norte do Piauí. No momento da prisão de Horrível, a polícia apreendeu pistola, espingarda, calibre 12, munições celulares e entorpecentes. A DHTL de Luiz Corrêa representou pela prisão de três suspeitos iniciais que foram identificados. No decorrer da semana, um trabalho conjunto entre a polícia militar e a polícia civil, eles foram sendo presos. O último indivíduo preso foi agora no dia 30, no último sábado, 30 de novembro, é um indivíduo conhecido como Horrível, e com ele foi arrecadado uma pistola, um carregador e diversas munições, drogas, e uma espingarda calibre 12, que ela tem um alto poder de letalidade. Ele também foi preso em flagrante delito, juntamente com um adolescente, um menor infrator, foram autuados em flagrante, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte legal de arma de fogo e, no caso do Horrível, corrupção de menores. As pessoas já têm antecedentes criminais, todas elas já têm antecedentes, e essa informação ainda vai ser desenvolvida no inquérito policial, mas a informação preliminar que nós temos é de que houve um racha interno em decorrência da disputa por pontos de venda de droga ali nas localidades, Cajueira da Praia e Barra Grande. Os inquéritos de homicídio estão sendo presididos pelo delegado João Felipe, que foi o mesmo que representou pela prisão preventiva dos suspeitos, e eu acredito que nas próximas semanas teremos mais prisões decorrentes desses casos. Para lograr êxito na prisão do suspeito, o Comando de Operações Litoral Meio Norte contou com o núcleo de inteligência da Polícia Civil do município de Parnaíba.